Intervenção! Queremos intervenção! Sim, sim, na verdade, da seca pra dentro ninguém vai entrar, isso é uma manifestação pacífica. O que nós queremos é o seguinte, nós queremos é um governo militar, não queremos mais um governo corrupto. Então nós temos aqui pra aclamar pra vocês, porque aqui vai ser um vídeo, foto que vocês conseguirem registrar, eu sei que vocês vão botar no grupo de vocês, dos militares, e isso pode ser mais um reforço pra chegar na mão do general, do coronel. Então nós temos que derrubar esse governo vagabundo e corrupto. Todos, todos, todos! Queremos intervenção! Queremos intervenção! Queremos intervenção! Queremos intervenção! Queremos intervenção!